Vou te contar uma. Vou te contar uma agora. Essa é a maneira. Lembrei agora. Eu estava trabalhando nessa época na praia. Na praia. Nessa época na praia. Não, minto. Trânsito de novo. Eu saí da escadaria do batalhão. Saí da escadaria do batalhão. Aí fui. Quando eu cheguei próximo da Dias Ferreira, eu escutei três tiros. Escutei três tiros. Aí fui correndo. Falei, pô, isso foi lá na praça. Aí fui correndo. Quando eu chego próximo da praça, na esquina da Taúfo de Paiva, um monte de gente deitada no chão. Um monte de gente deitada no chão. Aí o um amigo lá, o Chaveiro, falou assim, Caraca, é os caras do carro, mano, é os caras do carro. Só que o carro passou por mim, pô. Aí eu fui, era salto na Americana, na loja Americana. Aí eu fui, fui, aí o cara, pô, não, passou, mano, passou das tuas costas, é o cara do carro. Pô, aí eu peguei o rádio, estava com o rádio, já joguei na rede e fui correndo. Em direção a Dias Ferreira de novo. Só que aí o carro entrou de novo pra ali pra pegar a Bartolomeu Mito. Né? Aí eu fui correndo, entrei na Dias Ferreira, peguei isso correndo. Peguei e já caí na Bartolomeu Mito correndo. E fui dando. Gol branco. Irmão, gol branco, todo isso filmado, não dá pra ver nada dentro. O cara falou que tinha uns quatro, umas quatro cabeças. Beleza. Aí fui dando, aí o pessoal já foi fazendo o cerco, né? Porque ali a gente trabalha muito bem, ali o 23º Batalhão, nessa parte, é excelente. Tá? Os policiais são muito bons. Tá? Eles fazem o cerco, a gente até pegar. Aí, nisso, o pessoal do Jardim Botânico já se acusou, o pessoal que estava baseado na Praça Sibeli já se acusou, a Lagoa já se acusou e todo mundo procurando. O gol. Qualquer gol branco, a gente para e verifica. Pô, nisso vem passando uma patrulha. Eu não me recordo quem são os policiais agora no momento, podia falar o nome deles e agradecer, né? Que foram muito bem. E, nesse momento, nós partimos atrás. Aí, eu parti pra Lagoa, aí um outro amigo partiu pra Jardim Botânico, a outra patrulha que estava no Jardim Botânico já veio regressando. Aí já acusaram lá, uma patrulha acusou que tinha um gol branco lá próximo do Hospital da Lagoa. Aí abordaram, não era. Aí, daqui a pouco, a gente estava lá no... Eu estava com os colegas ali no... Ah, rapaz, ali na Lagoa, ali no Posto Ipiranga, mas ali é em frente o... Aquele clube do Exército que tem ali. Lembra? É, é próximo da Piraquia, mas o clube tem... É, clube militar. O clube militar. Então, a gente estava ali no clube militar. Aí deram pra gente que... que estava passando pela Sibélios. Eu falei, meu irmão, vai atrás desse gol aí, vai atrás do gol. Aí já tinham mandado fechar o túnel. Fechar o túnel. E eles entraram no túnel. Está fechado. Aí conseguimos chegar rápido, entramos no túnel ainda. Estamos no túnel. Só que da metade, um pouco mais da metade, já estava tudo parado. Quando a gente chegou, as portas do gol tudo abertas. Eu falei, procura na... Aí tem as aberturas na galeria, né? Falei, vai pro outro lado que, de repente, correu pro outro lado. Pô, e começamos a procurar. Começamos a procurar. Consegui prender o vagabundo. Dentro do túnel, tirou, tirou. Ele estava com a camisa clara, ele tirou, jogou a camisa assim no canto, né? Aí eu com o celular. Porra, falei, cara, camisa nova? Falei, porra. Aí fui olhando, né? Fui olhando de pistola, fui olhando, fui olhando, fui olhando. Aí ele lá no canto, deitado no escuro. Falei, meu irmão, perdeu, levanta. Levanta, levanta. Aí dei voz de prisão, peguei, algemamos ele. Cadê o resto? Cadê o resto? Não sei, não. Cadê o resto? Aí só que o resto entrou no ônibus. Foram liberando de vagar o trânsito e eles estavam tudo dentro do ônibus. Só que o cara não falou que eles estavam dentro do ônibus. Só falou que... Falou na delegacia, pô, mas aí já tinha passado, não tinha como pegar. Eram quatro elementos, né? Essa história também foi marcante pra mim. Foi legal. Maniê, cara. Maniê, cara. Transcrição e Legendas Pedro Negri